Salve turma do Esporte Guará, boa tarde a todos. Agora aí falando em clima de eleições, porque essa zona eleitoral localizada em um bairro do Olho d'Água foi muito movimentada. Aqui votou o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, que veio acompanhado do secretário estadual de Esporte e Lazer, Márcio Jardim. E o secretário Márcio Jardim conversou com a gente sobre o que ele espera dos próximos parlamentares municipais para trabalharem juntos pelo esporte no Maranhão. Como secretário de Esporte, como alguém que atua na área, torço para que a gente tenha parlamentares que defendam a bandeira do esporte, que tenham comprometimento com essa agenda. O esporte é uma agenda transformadora. E se a gente quer transformar a sociedade, tem que passar por políticas públicas inclusivas de esporte.